Oi gente, tudo bem? Hoje eu vou gravar um vlog, já tinha tempo que eu não gravava o vlog E eu acabei de acordar, mas já lavei o rosto, já iria ter E agora eu vou fazer uma maquiagem porque eu vou gravar um vídeo Porque eu tenho que gravar no sábado de manhã, se não for sábado de manhã não rola depois Então vamos lá, vou ser na peruca e bora gravar, aliás bora fazer essa maquiagem Pra gravar, bora lá Então já estou pronta pra gravar, eu gravo geralmente nessa sala aqui E aí tá aqui os equipamentos, as luminárias que o KB fez pra mim E aqui que eu vou gravar, então eu vou montar e mostro pra vocês, vou mostrar Só nessa brincadeira de se maquiar, montar tudo, já foi uma hora e pouca, então bora lá Deixa eu mostrar pra vocês como é que fica Fica assim A câmera vai aqui Então agora eu vou parar de gravar porque eu vou usar a câmera, então bora lá Então minha gente, estava aqui lindamente gravando sobre uma criaturinha chamada Ayumi Estava gravando falando sobre ela, mas olha o barulho Por isso gente, que eu não gravo sempre Porque quando eu tô animada pra gravar, sempre acontece alguma coisa, eu paro e não gravo mais E como só tem o sábado de manhã pra eu gravar, se eu não gravar esse horário já era E agora eu não sei o que eu faço A ver se eu consigo Ai, eu vou chorar Sério gente, me dá muita falta de paciência isso Toda vez, sempre tem um barulho Eu tenho que acordar, sei lá, 6 horas da manhã, eu tenho que gravar a noite Pior que a noite eu tô tão cansado que eu não consigo gravar, tô com muito sono Eu fico assim, não rola Ai, agora eu não sei o que eu faço Então, vou lanchar né, tomar café da manhã porque eu ainda não tomei Bora lá Deixa eu desligar tudo Enquanto o meu ovo frito ali, deixa eu conversar com vocês Gente, eu vou comer pão com ovo, mas eu tô aqui sonhando em comer um... Eu tô sonhando aqui em comer um hambúrguer Queria muito comer um hambúrguer Ontem eu vi um vídeo da Mi, ela lá no Shake Shack Eu morro de vontade naquela hamburgueria Só que aqui não tem no Brasil, né, então só tem fora Então, na real, ele agradeceu eu ir lá Então, eu fiquei... Cara, eu sonhei Que eu entrava no site do Shake Shack E eu pedi um hambúrguer Foi um negócio meio confuso, né Então, eu pedi um hambúrguer pelo site deles O site deles nem vem, nem faz entrega, nem nada assim Pelo menos que eu já entrei, não faz E aí eu fazia um pedido E eu fazia um pedido só pra saber o endereço Olha só que coisa louca E aí, eu não sei o que acontecia Passava mais ou menos umas duas horas Chegava aqui dois hambúrgueres, duas batatas What? Como assim, cara? Chegava aqui, que coisa mais louca Eu fazia assim Caracas E meu namorado tava aqui E aí, no sonho, ele tava aqui comigo E eu falava pra ele assim Caraca, amor, olha só como é que tá a tecnologia Eu pedi um hambúrguer lá de Nova York Chegou aqui em duas horas Como é que pode isso? Gente, é muito E aí, beleza Começava, né? Caraca, comer Uma delícia e tal Comendo aquela batata de suinha E aí, eu falava assim Gente, mas Quanto que deu isso? Aí eu ia pra pesquisar Olhar lá Tinha vindo os papéis juntos Aí eu fui olhar o papel Aí tava lá Gente, eu ouro, né? Pessoa louca Aí tava lá o papel Aí tava lá o papel com preço Aí tinha lá Novecentos e Noventa e nove Tipo mil Aí eu Como assim? Aí Aí eu virava o papel E olhava lá Tipo, dois mil E não sei quantos E eu, velho De onde que eu vou tirar o dinheiro Pra pagar esse hambúrguer agora? O povo é doido? Dois mil reais E o pior é que eu já comecei a comer Não tem nem como devolver Olha só, gente A pessoa tava com tanta vontade De comer um hambúrguer Que tava sonhando O pessoal mandou de lá pra cá Olha a lógica Vem que seria interessante, né? Muito interessante Mas Não é realidade Por enquanto Então Hoje a ideia é Comer hambúrguer Que eu tô sonhando Sonhei, gente Tô desejando demais Então Eu adoro hambúrguer É uma das minhas comidas Sabres Vou ter que ir lá comentar Lá no vídeo da minha Agora Que eu sonhei Contar esse sonho doido Só Beatriz Só eu E é isso, gente Como, né Eu ainda não Vou comer hambúrguer por agora Vou mostrar aqui Meu pão pra vocês Pãozinho Ovo E Maionese Gente Vocês já experimentaram Essa maionese Ela é maravilhosa Essa aqui Maravilhosa Só que eles mudaram a fórmula E eu não Não gostei mais não Então Toda vez que encontro ela no mercado Eu compro agora Porque daqui a pouco Não vai ter mais Porque eu acho que essa fórmula É uma fórmula espanhola E E agora tem a fórmula brasileira E não Achei legal Então eu vou lá comer Colocar meu leite Meu café E daqui a pouco Eu tive alguma coisa interessante Pra mostrar eu volto Oi, gente Vocês passaram algumas horas Agora eu já estou indo Ali no shopping Para ver se eu consigo comprar Um coletivo Então agora você está aqui Amorado comigo Oi Samuel E a gente está indo lá Porque eu vou na sépora daqui Sem fórmula Pela primeira vez Que eu ainda não cheio Então eu vou lá Eu ia comprar um coletivo da MAC Mas eu decidi comprar um da NARS E aí eu vou ver Se eu gosto Se tem o meu fó Não se tiver Essa é a ideia Que eu tenho que comprar Um coletivo que é muito bom E fora que ele tem Com um pincelzinho Que eu acho que vai ser melhor Então eu vou ver Novos coletivos Acabamos de chegar O shopping é gigante Eu ainda não tinha vindo aqui também Deixa eu mostrar pra vocês Ainda tem mais parte lá pra trás Então gente Já fui lá na sépora Eu comprei Um coletivo da NARS mesmo E eu comprei este E eu fui pra comprar o Ament Porque ele Eu olhei uma comparação na internet E era bem próximo ao NC45 Que é o que eu uso Mas chegando aí Eu acabei comprando este daqui Que é o Caramel Ele é um pouco mais claro Então deixa essa parte mais iluminada Vamos testar Eu espero que eu não me arrependa depois Mas cara É muito estranho olhar assim Porque ele é muito Pra mim olhando assim Ele é muito mais claro Que o meu tom de pele Mas de acordo com Samuel Que tá ali coçando o olho Ele falou que ficou melhor Porque o outro ficou muito laranjado Nessa parte aqui assim Ficou muito laranjado Então Vou levar este daqui Vou testar Tomara que eu goste Se não gostar Alguém vai ficar muito feliz Com o corretivozinho da NARS Aí A Sephora Eles sempre dão Um brindezinho Aí dessa vez Eles deram esse brindezinho aqui Que é um shampoo E um condicionador A menina me entregou E falou assim Olha, é ótimo Não sei o que Ajuda a controlar o frizz E tal Como se eu quisesse Controlar o frizz Né? Mas bora testar Tem gente que não gosta Então se vale a pena Eu falo alguma coisa Pra vocês depois Claro que tipo Um pacotinho Não vai fazer muita diferença Mas A gente faz o teste Se gostar A gente comenta E frizz A gente já passou Dessa fase Né Samuel De querer diminuir frizz Olha o cabelo dele Todo torto Mas é isso Minha gente A gente vai ver Uma exposição Lá no CCBB E eu mostro pra vocês É uma exposição Bem estranha Eu não vou lembrar o nome Mas chegando lá Eu mostro Pra vocês Gente Vocês virem Alguma diferença Porque a câmera Acabou a bateria E nós estamos Gravando o celular Agora Tá Vamos lá Tchau 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 Olha esse céu Olha como é que tá isso Gente Tá lindo demais Então gente Agora nós estamos Indo comer Agora vou matar Minha vontade Eu espero que mate Porque Às vezes a gente tem Uma expectativa maior Com a realidade Mas Eu espero que eu consiga Matar A minha expectativa Minha vontade Comer hambúrguer Então vamos lá Que agora Eu só vou mostrar Pra vocês Gostam não? Gente Vocês precisam provar Essa Esse molho de alho Gente Muito 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 Bom Vamos lá Matar Vontade Então minha gente Já cheguei aqui Em casa Já estou pronta Pra dormir Eu queria falar Sobre a exposição Primeiro Que tá Muito Legal Eu até falei Aqui no início Do vídeo Que foi uma exposição Meio estranha Mas na verdade Não que ela não seja estranha Porque é estranha Mas É muito diferente Do que eu imaginava Eu acho que Quando a gente Acaba olhando imagens Pela internet A gente tem uma visão E quando a gente vê Pessoalmente É diferente É realmente Como se você Se afeiçoasse Com as imagens Sabe Tem umas imagens Bem diferentes Bem estranhas Assim Mas achei muito interessante E realmente E realmente tem como A gente criar Esse vínculo Essa aproximação Mesmo com Espécies diferentes Porque achei bem curioso Apesar deles serem bem estranhos Assim É muito legal Assim Gostei Gostei bastante É Uma artista Tem tanto Um trabalho Impecável Assim Tinha uns trabalhos Uns quadros Que tinha uns Pelos E todos são cabelos De verdade Então Cada pelo Foi Provavelmente Foi colocado Um a um Muito perfeito Gente Muito perfeito Quem tiver oportunidade Quando tiver na cidade Vai lá Pra dar uma olhada Se não tiver oportunidade De dar uma procurada Na internet Porque é muito Legal Muito legal Mesmo Mesmo E outra coisa Que eu queria falar Porque eu comi o hambúrguer Comi Gente A batata Tava maravilhosa Com molhinho de alho Tava divina E O hambúrguer Estava extremamente Maravilhoso E como a câmera Acabou acabando a bateria Eu não consegui gravar Com a qualidade melhor Então Acabou ficando Meio a desejar Não sei também Se tá bom Se tá aqui Meio deitada E o hambúrguer Tava muito bom Muito bom Mesmo Assim A carne Bem suculenta É um hambúrguer Artesanal Então ele é Bem gostoso Bem temperado E ele é Assado Tipo churrasco Nossa gente Muito bom Gostei bastante E ele tem Gorgonzola e bacon Tem como ficar ruim? Não tem Não tinha como ficar ruim não Então a minha expectativa Foi bem De acordo Assim com a realidade Bem gostoso mesmo E vou continuar Experimentando Outros hambúrgueres Por aqui Por Desses artesanais Só que aqui Em Brasília Tá começando a ter Hamburgueria Então vou começar A dar uma olhada Nesses hambúrgueres Por aí Então é isso Minha gente Eu espero muito Que vocês tenham gostado Desse vlog Eu vou tentar Fazer mais vlogs Novamente Eu já tinha feito Alguns Parei Vou ver se eu faço Pelo menos um por mês E quero ter mais habilidade Nesse negócio aqui Que eu ainda fico Com muita vergonha Eu acho Interessante Pra ver se eu Perco essa vergonha E é isso Comentem aqui embaixo O que vocês acharam E tudo mais Então é isso Se vocês tiverem gostado Deixa um joinha Aqui pra mim Se inscreve aqui no canal Caso você ainda não Seja inscrito Me siga em todas As redes sociais E é isso Beijo E até a próxima Tchau Tchau